Na última terça-feira, dia 30, Moscou foi alvo de uma série de ataques de drones que atingiram bairros residenciais. De acordo com o Ministério da Defesa, oito drones atingiram a cidade e seus arredores horas depois de Kiev ter sofrido ataques aéreos por parte da Rússia. A pasta afirmou que a defesa conseguiu repelir com eficácia ofensiva. Não houve vítimas. Oficialmente, a Ucrânia nega envolvimento nos ataques. Mas o assessor do presidente da Ucrânia, Mikhail Podolyak, disse ficar feliz em observar e previu mais incidentes em território russo. O presidente russo, Vladimir Putin, classificou a ofensiva como um ato de terrorismo e acusou o governo de Kiev de atacar áreas residenciais. Ele alegou que, ao contrário das forças armadas da Ucrânia, o exército russo só realiza ataques de precisão contra instalações de infraestrutura militar, como o quartel-general de inteligência militar da Ucrânia, que teria sido atingido, nas suas palavras, dois ou três dias antes. No entanto, a capital ucraniana, apenas durante o mês de maio, foi alvo de 17 ataques russos realizados com drones, inclusive na véspera dos ataques em Moscou. O cenário de pânico é comum nas ruas de Kiev, com a população buscando refúgio em locais seguros durante os bombardeios russos. A capacidade da Ucrânia reagir com ofensivas contra grandes cidades russas não é surpresa. Tanto que, no começo do ano, quando foram instalados sistemas adicionais de defesa aérea em Moscou, em janeiro, analistas militares pró-Kremlin previram que a capital russa poderia vir a ser alvo de ataques de drones. Na última quinta-feira, dia 1º, aconteceram novos ataques na região russa de Belgorod. As autoridades locais começaram, inclusive, a evacuar a cidade de Shebekino, localizada cinco quilômetros da fronteira com a região de Kharkov, na Ucrânia. Pedidos de evacuação de assentamentos fronteiriços em Belgorod já ocorreram antes, mas pela primeira vez a decisão de evacuar residentes diz respeito a um centro regional com uma população de 40 militares. Então, a guerra já está na região russa, e a Ucrânia para isso continuamente está, porque ela deseja, ela deseja, que isso vai virar a causa do que o socialismo na região russa começa a mudar, que o socialismo na região russa vê, que o país ведa a guerra não efetiva, que o país não ganha a guerra não, e que o país não tem estratégia, que o país não ganha a guerra, e que o país precisa de uma guerra, que o país precisa de uma guerra, sobre como sair de essa guerra com a Ucrânia. Obrigada. Obrigada.